Música Atenção, o plantão do canal do Lopes Dilo informa Acaba de chegar a triste notícia Bom, é uma triste notícia para o pessoal da esquerda, né? É uma triste notícia E para você que é da direita é uma boa notícia Pois, presta atenção, Peste Assiste o vídeo até o final Para você entender o que eu quero dizer com essa informação Está vazando aí na rede social Face Bruco Que o YouTube Nando Moura havia batido a caçuleta Que foi encontrado um corpo na região de Itapetininga Aqui próximo a São Paulo Mas os médicos legistas Médicos legistas, Peste Aqueles que mexem nos corpos lá Não precisou fazer nem exame de DNA Para você aí que é da direita Pode esquecer O Nando Moura continua ainda A gente tem esperança que ele está vivo em algum lugar ainda E vou mostrar a vocês Agora, Peste Presta atenção Vou mostrar Por que que o médico legista Descobriu que o corpo não pertencia Ao YouTube Nando Moura Vou pôr na tela aí Está em câmera lenta E depois das imagens Você espera que eu vou concluir O vídeo aqui Beleza? Vou pôr aí na tela Rapidão Põe na tela Por que que não foi preciso fazer o exame de DNA E aí litter Beleza? 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 Vale? É E aí É isso aí minha gente Com essa imagem que vocês acabaram de ver aí Não precisa nem ser médico legista Não precisava Porque o Nando Moura com certeza não ia tatuar no seu braço Lula livre Com certeza não Então há uma luz no fim do túnel Estamos esperando notícias sobre esse YouTube tão querido Que eu também sou inscrito no canal dele E se ele estiver vendo esse vídeo Nando Moura, se você não bateu a caçuleta Você pode mandar um WhatsApp Postar alguma coisa para dar uma satisfação E se você está doente, Nando Moura E alguém de sua família estiver assistindo esse vídeo Alguém da sua família pode também dar uma justificativa para nós fãs de você Beleza? Aguardo mais informações e volto a qualquer momento Com mais informações direto aqui da redação do canal do Lopes de Ludoidão Que está muito preocupado mesmo E se ele bateu a caçuleta, minha gente? Eu também posso bater a caçuleta a qualquer momento Porque eu e ele, o nosso canal, a gente mete o pau em todo mundo mesmo Corremos esse risco E parece piada Mas eu não sei, né? Está todo mundo dizendo aí que o Nando Moura bateu a caçuleta E se bateu a caçuleta Eu vou fazer o quê? Eu não sou o culpado, né gente? Espero que você seja muito feliz E se eu tiver mais informações e você tiver informações Entre em contato com o canal do Lopes de Ludoidão aqui Que vai tranquilizar os corações aí dos fãs do nosso querido Nando Moura Beleza, pessoal? Vou terminar assim sem dar beijos hoje, tá bom? Gravou tudo? É Espera o processo agora, né?